Oi gente, voltei! Hoje com o VEDA número 4, tem um sapatinho da Lana ali, agora que eu vi. Ah, deixa eu ler agora, comecei já. Eu vim hoje responder ou fazer essa tag, que é a tag maquiagem surpresa, ou Surprise Makeup, que ela foi criada pela Cintia, o nome do canal dela é Carioca em London. E já tinham me pedido faz um tempo, algumas meninas já tinham me pedido pra fazer essa tag, e só que... vou tirar meu grampito aqui... só que eu ainda não tinha feito ela, né, mas eu vou aproveitar, então vou fazer hoje. E eu vou fazer pra vocês, ela é no mínimo engraçada, é bem fácil, tá? Essa tag, né, ela é engraçada porque tem que fazer esses papeizinhos aqui, e cada papelzinho que eu vou tirando, eu vou passando conforme for pedindo aqui, tá? Aí vamos fazer junto então. Número 1, comece fazendo uma listinha de seus produtos indispensáveis para uma make perfeita, recorte e dobre os nomes. Bom, eu não tenho, assim, makes boas, assim, mas eu fiz, assim, uma listinha, assim, dos que eu uso, assim, normalmente, sabe? Que eu acho que fica bom, assim. A Lana tá brincando lá. Eu coloquei aqui, que era uma tampinha de um potinho de... de... tinta de cabelo, de Japão. Aí eu fiz aqui os papeizinhos, são, se eu não me engano, sete produtos, né, vão todos aqui, ó, nesse tamanho. Não dá pra enxergar, vocês podem ajudar a enxergar, tá tudo aqui, ó, os papeizinhos de rosinhas. E... é... vamos para o número 2. Uma mulher sexy tem sempre lábios coloridos e hidratados. Comece a make usando... usando... ah, sim. Já ia ler tudo. Ó, vou sortear um aqui e eu vou ter que passar o que eu escolhi aqui, tá? Ah, os meus produtos estão aqui, esqueci de mostrar pra vocês. Lembra dessa caixinha aqui? Eles estão aqui dentro, tá sujinho pro caixinha que já aconteceu com a maquiagem, mas eles estão aqui dentro, tá? Ah, eu escolhi base, é... é... esse aqui é... máscara de cílios, delineador, um batonzinho, um corretivo... E depois eu coloquei, conforme vocês vão ver o que eu escolhi. Vamos ver, o que é esse daqui? Deixa eu abrir aqui. Esse daqui é pra passar nos lábios. E coloquei... Sombra. A sombra que eu escolhi foi... deixa eu colar aqui. Coloquei a sombra. A sombra que eu escolhi foi essa daqui, que eu ganhei uma vez no mesmo secreto. Ela é uma sombra marrom e eu gosto dela pra... uso ela quase pra tudo. Pra tudo não, pra quase todas as maquiagens. Então eu vou passar, deixa eu pegar aqui o meu... O espelho que é melhor. Vou passar aqui. É, a louca tá seca, gente. Seca, seca. Tá só bonitinho, né? Credo, parece... Ó, a louca seca. Parece... Tá bom, tá uma maravilha. Nem vou comentar, né? É, número 3. Para uma carinha saudável, dê pinceladas na bochecha com... Ai, minha garota, tô até com medo já. Ó, vou tirar um aqui. Vamos ver qual que é esse daqui. Ele tá meio colado aqui, porque é aquele espontinho. É, base. Nossa, que fácil. Nem vai ficar tanto assim, né? Deixa eu colar aqui, peraí. A base que eu escolhi foi essa aqui, que já tá acabando, na verdade. Eu não uso muito ela, mas eu usei bastante. Então vou usar essa aqui mesmo, que já tá acabando. Nossa, meu dedo agora tá preto. Preciso de pegar meus lencinhos. Uma bochecha assim, né? Fica bonita. Dei umas batidinhas assim, ó. Ó, que bonito. Ó, foi até na boca. Ei, maravilha. Tá mesmo, tô olhando no espelho, tô olhando na câmera, é complicado. Tá bastante, né? Uma carinha saudável, então... Vamos caprichar na carinha saudável. Puxa, é bonito. Minha bochecha é grande, sabe como é que é, né? Ai, acho que tá bonito, né? Vou até no queixo. Interessalável. Vamos ver o próximo número... Ahn... Quatro agora. Agora é a hora de arrasar. Olho tudo. Ixi. Retire um papel da caixinha e descubra que produtinho será usado nas pálpebras. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colar esse. Ó, vou tirar daqui. Vamos abrir. Blush. É, não vai ser tão ruim, né? Blush, eu escolhi esse daqui, que é uma marca coreana. Esse daqui. LB, LB. Esse aqui, como é que fala? Esse aqui. Ele é assim, ó. Não sei se ele é bem um blush, né? Eu acho que é um blush. A pessoa aqui não entende muito, assim, de maquiagem, não. Não sou guru de maquiagem nem nada. É no olho, né? Então, vamos arrasar nesse olho aqui, ó. Vamos fazer um olho bem bom aqui, ó. Eu nem coloquei maquiagem hoje, vocês viram, né? Que eu tô com a cara linda, maravilhosa. Sem nada pelada na minha cara pelada. Cara pelada? Boa. Minha cara pelada pra fazer pra vocês, ó. Só um pouquinho pra cima também, né? Levantar essa sombra aqui um pouco, né? Esse aqui tá com menos. Ficou bom? Pode dar pra enxergar? Eu tive sorte, hein? Acho que tá bom. Tá ótimo. Agora vamos para o número 5. 5, ó meus dedos. Agora é a hora de arrasar... Não, opa. Número 5. Tenha sobrancelhas de diva. Hum. Não esqueça de retocar a sobrancelha utilizando um dos seus produtinhos surpresos. Vamos ver qual que é. Vamos ver o que é isso aqui. Peguei aqui, tá? Ai, vai ficar linda com isso daqui. Pera aí. Corretivo. Ai, meu Deus do céu. Escolhi esse corretivo aqui que eu ganhei uma vez também de uma amiga minha, que é da... Acho que é da Elf. Se eu não ganhei da Elf. E vamos lá, né? Minha sobrancelha. Vai ficar lendo maravilhosa. Minha sobrancelha. Deixa eu prender pra casa os cabelos. Ai, meu Deus do céu. Se eu tocar as sobrancelhas... Quero ver o... Vou passar desse lado também. Capacitante aqui. Eu tô com o espelho na frente. Olha que legal. Já vai até o que que eu tô fazendo ali. Uhul! Mais um pouquinho aqui. Esse corretivo é aquele... Minha sobrancelha é mais escura que o corretivo, é lógico. Mas é só pra dar uma retocada mesmo, né? Então acho que tá perfeito. Até aumentar um pouquinho assim, ó. Pra o negócio ficar legalzinho, ó. Agora eu tô bonita, né? Fala a verdade. Minha cara já tá linda maravilhosa, né? Agora, a número 6. Nada pior que sair com olheiras. Cubra as olheiras com um produtinho mágico surpresa. Ai, meu Deus do céu. Tem só dois papéis aqui agora. São os piores aqui. Não, três. Tem três aqui. Só tem coisa ruim agora. Agora que eu quero ver. Vamos ver o que que é isso aqui. Tô abrindo. Vamos ver o que que é. Com batom. Não é bem batom, tá? Esse aqui que eu escolhi, ó. É tipo um lip balm, um negócio assim. Da Revlon, que veio uma vez numa sacolinha daquelas... Do ano novo, eu acho. Eu não sei como é que fala. Mas eu vou passar agora. Ush, meu Deus do céu. É nas olheiras mesmo? É. Esse aqui tem um cheirinho de menta ou até lá. Não tem. Acho que é menta. Vamos cobrir a... Minhas olheiras aqui, então, agora. Aí, ó. Aí, ó, minha cara... Tô esticando minha pele, ó. Minha pele é molinha demais. Eu nem sei me maquiar direito. Mas eu acho que é isso, né? Hum, que bonita. Ops. E aí, gostaram? Não terminou, hein? Falta mais um. Falta dois. Ainda tem dois aqui dentro. São os piores. Vamos ver agora. Agora, é o número sete. Escolha o próximo produtinho para finalizar... Para... Opa. Para afinar o nariz e fazer o contorno no rosto. Bom, vamos ver qual que vai afinar o meu nariz aqui dentro. Tem dois, né? Eu vou grudar um no outro. Vou tirar um e vou pegar o outro. Afinar o meu nariz. Olha que lindo. Vou afinar o meu nariz com o quê? Delineador. Delineador. Esse é meu delineador. Vou afinar o meu nariz com ele. Eu tenho que tirar a tintinha dele da fora. Gostaram? Bonito, né? Afinei meu nariz. Agora, o último que sobrou aqui foi para fazer o contorno do rosto. Ai, eu nem abri tudo na direita. É a máscara, né? Que era o último que eu tinha escolhido. Então, agora eu vou contornar o meu rosto. Com a minha máscara. Ai, meu Deus do céu. Não consegui. Passei errado, mas tá bom. Mas foi abaixo. Não vai dar para enxergar também. E aqui é para caprichar, né? Vamos caprichar nesse negócio aqui, caramba. Olha aqui que eu fiz. Vamos dar uma esfumadinha aqui, ó. Olha essa esfumada. Olha que bonito esfumadinha. Tá vendo? Vai aprender como é que faz aí, hein? Olha como que fica. Ó, ó. O dia das bruxas tá ótimo. Contornar aqui também, né? Também faz parte. Depois disso eu vou ter que tomar banho. Contornei. Acho que era isso, né? Eu não sei mais fazer contorno, gente. Acho que é esse contorno. Contorno do rosto, né? Fazer aqui também, ó. Dá um... Bem de leve aqui, ó. Só para... Deixar um pouco mais magra. Sabe como é que é? Definar esse meu rosto gordo aqui, de bolacha, ó. Aí sim, hein? Terminei. Estou pronta? E aí, gostaram da minha maquiagem? Ficou linda, né? Ó, ó. Top, hein? Hum? Maravilha. Tá torto, né? Mas tá bom. Bom. Agora, número 8. Eu tenho que indicar 4 amigas para gravarem essa tag. Eu vou indicar a Kelly Subarachi. Vamos lá, hein? Vamos fazer, hein? A Lini Nakamura. A Mila Ciani, que é a Camila. E a Stephanie Ferri Agren. Eu não sei falar o nome dela, mas eu acho que é assim. Meninas, vamos fazer? Vamos participar da brincadeira? Muito divertido. Muito divertido. Eu tô morrendo de sono hoje, nossa. E essa foi minha maquiagem, gente. Vocês gostaram da minha maquiagem? O meu cabelo de bruxa cooperou hoje, né? Fala sério. Ó. Né? Vocês gostaram? Essa foi a tag de hoje. Duvida número 4. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um curtir aí. Compartilhem com todo mundo. Pra dar uma risada na minha cara. E... É isso. Até mais, então. Até amanhã. Beijão. Até amanhã. Bye, bye. Tchau.